Música Bem, senhores, vamos aqui às dicas do CC com um vídeo de exercícios. Considerando os vértices de um triângulo ABC, onde o A é 1, 2, B, coordenadas 3, 5, C, 6, 7, encontre a mediana BN. Então, gente, vamos ter que determinar a medida da mediana BN. Então, para isso, vamos construir um triângulo com os respectivos vértices ABC e vamos traçar a mediana BN. Para traçarmos a mediana, precisamos de um ponto médio ao lado oposto ao vértice considerado, no nosso caso aqui é o B. Então, vamos ter que determinar o ponto médio do lado AC. E, a seguir, a mediana, nada mais, nada menos, traça-se do segmento de vértices do B ao M. Para o cálculo do ponto médio, gente, não tem problema. O ponto médio é a média aritmética das abcissas, XM, né? A média aritmética das abcissas, os dois vértices, no caso A e C, vai valer 7,6. A ordenada do ponto médio é o mesmo, só que agora passamos a ter ou trabalhar com a média aritmética das ordenadas do A e C, no caso. Aqui, então, gente, são as coordenadas do ponto médio, 7 meios e 9 meios. Bom, para chegarmos, então, ao pedido do problema, agora não tem mais dificuldades. Vamos só encarar aqui a distância entre os vértices, o ponto B e o ponto M. Então, gente, aplicando a distância entre esses dois pontos, já que temos as coordenadas do médio, não tem dificuldade. Quadrando isso aqui, para ficar melhor ainda, você fica, então, com as coordenadas do médio, 7 meios menos o XB, que é 3, ao quadrado, mais 9 meios menos 5, a ordenada do B ao quadrado. Bem, gente, dando uma ajeitadazinha nessa expressão e extraindo a raiz quadrada, que é a raiz quadrada de 1 meio, que você, racionalizando a fração, a mediana fica, então, com a dimensão raiz quadrada 2 sobre 2. Então, aí, um modelo de uma questão sobre mediana de um triângulo. Vamos para as áreas. Para que valor de K a área do triângulo de vértices ABC é 6? Então, gente, ele está interessado no K, que, no caso, é até a abcissa do vértice A. Então, para isso, nós vamos aplicar a fórmula da área, né, gente? A fórmula da área de um triângulo é o meio vezes o módulo do D, onde esse D é o determinante formado pelas coordenadas dos três vértices. Então, gente, aqui vamos substituir ou usar esse tipo de determinante, repetindo aqui essa primeira linha, ou as coordenadas do A no final. e, lógico, aqui no intermediário, as do B e do C, vamos ficando. A área que ele deu, que é 6, fica igual ao meio vezes o módulo do determinante. Então, a gente, dando uma cruzadazinha aqui, né, ficamos com 2 vezes 6, ou 6 vezes 2, e esse determinante calculado, a gente fica assim. Ficamos com uma equação modular 12 igual ao módulo de menos 2K menos 6. A primeira variação, pegando a positiva, equaçãozinha de primeiro grau, não tem essa resistência, o K é menos 9. Para a segunda, vamos usar agora menos 2, né, gente, no módulo, né? Então, novamente, equaçãozinha de primeiro grau, K é igual a 3. Então, a gente para que esse triângulo possua área 6, os valores do K vêm ser o menos 9, ou 3. Onda PUC de Minas Gerais. Para que valores de T, os pontos A, B e C são colineares? Em outras palavras, a gente, pontos alinhados. Quando os pontos estão alinhados, uma maneira tradicional de você resolver é tomar ou arrumar um determinante, né, com esses três vértices, fazendo aqui o estruturando um determinante terceira ordem, né, com a unidade, você aqui usa o cálculo determinante. Outra maneira, gente, que não é muito usada, mas eu acredito que seja bom você conhecê-la, é que você usa a condição do coeficiente angular. Em outras palavras, você usa a diferença das ordenadas, dois pontos, no caso aqui, por exemplo, do yA pelo yB, ó, ou então, dos pontos A e B, né, ó, as ordenadas pelas abcissas de A e B, valendo igual às ordenadas pelas abcissas do BC. Então, gente, fazendo dessa forma, é uma maneira breve que você pode usá-la, ó. Substitui aqui, no caso, pelos valores correspondentes, o velho quem é quem, ó, e você calcula rápido, rápido, não tem resistência que você chega aqui, no caso, é uma equaçãozinha primeiro grau, gente, eu tenho, nesse caso, três quintos. Aconselho os senhores a fazerem um treino com esse estilo, que é mais um, né, conhecimento sobre aplicação da área, do alinhamento. Agora, a gente vai dar PUC. Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo, determinar K. A gente é mais ou menos uma repetição daquele outro anterior. Só que se os pontos não estão alinhados, porque são vértices de um triângulo, o mesmo caso do determinante, você vai usá-lo diferente de zero. E, pelo nosso processo, ó, você toma, então, a diferença das coordenadas, dos pontos A e B, das suas coordenadas, ó, no caso, ordenadas pelas abcissas de AB, diferente, né, a condição é vértice, ó, eles não estão alinhados. A diferença das ordenadas pelas abcissas dos pontos BC. Então, gente, você substituindo novamente aí o quem é quem chamado, fica facílimo de você encontrar, no caso, que esse valor de Q tem que ser diferente do K. Então, gente, a condição do alinhamento, você usa a diferença entre essas duas razões. Uma questão do ídolo. A área de um triângulo é de 4 unidades de área, sendo dois de seus vértices A e B. Se o terceiro vértice encontra-se sobre o eixo das abcissas, quais são suas coordenadas? Então, gente, ele está interessado que você determine as coordenadas do terceiro vértice de um triângulo, que já conhecemos dois de seus vértices e conhecemos também a sua área. O que conhecemos já desse vértice, desse terceiro vértice, é que ele está no eixo das abcissas. Se ele está sobre o eixo das abcissas, gente, ele vai possuir uma abcissa real qualquer, mas, necessariamente, a sua ordenada é zero. Então, gente, aqui, partindo para a área do triângulo, que não é novidade mais para a gente, a área do triângulo é o meio do módulo determinante. Aqui, no caso, usando o determinante por intermédio de duas linhas, repetindo aqui a primeira no final e substituindo. Ficamos aqui com 4, que é o valor da área, 1 meio vezes o módulo desse determinante. E substituímos as coordenadas do A, do B e do C. Repetição da do A. E aí, gente, cruzando isso aqui, 4 por 2, e aplicando o cálculo desse determinante, gente, ficamos com o módulo de 3x menos 7 igual a 8. Então, se é módulo, é equação modular, temos que ter duas variações. Uma variação positiva, 3x menos 7 igual a 8, ficamos, então, aqui com x igual a 5. É uma das abcissas. E a outra, vamos oscilar para menos 8. Então, gente, quando x é menos 8, quando o módulo é menos 8, ficamos com o x valendo menos 1 terço. Então, as coordenadas do terceiro ponto é o menos 1 terço, 0 e 5, 0. Bem, senhores, vamos à área de um quadrilátero ABCD, dados A, B, C e D, ou seja, dados S. Então, gente, eu aconselho aos senhores, quando for área de quadrilátero, necessariamente é bom você fazer o esboço da figura no plano cartesiano, porque nós temos algumas maneiras de realizar, né? Localizando aqui os vértices A, a origem, o B, o vértice quarto quadrante, o C, no vértice, no primeiro, e o D, ordenada 4. Bom, gente, aqui no caso, a localização. Vamos interligar os pontos. Interligando esses pontos, ficamos, então, com esse quadrilátero. É a área que ele está interessado. Bom, gente, aqui no caso, o que eu citei há pouco, sempre faça a representação gráfica. Então, a área, podemos usá-la como sendo o meio vezes o módulo D. Só que, gente, você aqui vai usar, nem sempre nós tomamos esses vértices na sequência alfabética. Então, você pode girar ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Você não pode tomar, digamos, diagonais, não. Tem que ser lados, né? Então, a figura aqui, tomamos as coordenadas do A, do B, do C e assim por diante. Giramos. E aí, gente, calculando a área desse determinante, ficamos a depender, então, olha lá, cálculo de 1 meio vezes esse determinante, o módulo de 68 é 34. 1 meio de 68, no caso, 34. Então, a área desse quadrilátero, 34 unidades de área. Bem, gente, deixamos esse exercício para os senhores. Não deixem de conferirem mais uns exercícios aí. Bons estudos, gente. E até a próxima. Valeu!